E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o Kilo, trazendo mais um gameplay, dessa vez estou aqui no Clash Royale E hoje eu vou trazer pra vocês aqui, tropa, o desafio da super bruxa, é isso, tropa Eu vou trazer aqui pra vocês o desafio da super bruxa Tô usando a super bruxa, rei esqueleto, lápide, príncipe das trevas, veneno, cemitério, flechas e espírito elétrico Eu dei uma alterada comparado ao último vídeo que a gente fez, porque veneno com flechas dá pra matar a bruxa, beleza? E se conseguir matar a bruxa, é bom pra nós, tropa, eu cliquei aqui sem querer diminuir o tamanho da play, mas é, enfim, bora Como dá pra matar a bruxa, a gente já ganha um pouco ali de valor, né? Apesar de que a gente gasta 7 de elixir, né? Mas tá safe, tá safe, só bora, só dá ali Vou começar com o príncipe das trevas aqui, ó Ó Já era, ó, botou ali Olha a vida que tirou, agora a gente pegou uma flechinha aqui, ó Matou, tá ligado? A gente gastou o elixir a mais ali, mas fizemos a boa Agora ele não tem na rotação Vou usar o... O rei esqueleto Vou tancar aqui com o rei esqueleto, vai Tancar aqui com o rei esqueleto E já vou usar ela aqui de suporte, mano Na real, tinha que ter jogado ela do outro lado, né? Pra criar bastante valor lá Ele usou o tronco e o negócio aqui Aqui eu já vou dar um especial Pra gerar bastante carta, tá ligado? Esse monte de carta aqui vai ajudar bastante Espírito de fogo Destruiu um pouco das nossas cartas ali, mas Nada com o que a gente precisa se preocupar Ele já ciclou o deck dele muito rápido ali também Mas não adianta não Que o nosso deck daqui tá com aquelas crocâncias Já vou botar aqui, ó, a lápide, mano Pra gerar um pouquinho de valor aqui pra gente E já vamos jogar o príncipe recuado Eu acho que na real Não foi muito da... Daquelas crocâncias, não Ele ficou mais lento ali Tá tomando um danuzinho E pretendo que ele morra, né? Morreu, deu um dano na torre Matamos ele, 4x4 de lix Coisa boa pra nós aí Aqui a gente já jogou uma flechinha aqui, ó Na real, essa flechinha foi meio... Foi meio ruim, beleza? Mas não tem problema, não Agora a gente usa a nossa bruxa pra defender Vou botar aqui um espírito elétrico Não Na hora errada ali o meu... Meu doideiro ali, mãe Tá safe Bora Acho que já vou dar um especial aqui, ó Jogar um veneninho lá GG, GG Essa torre aqui já foi de ralo Dá pra combar... Dark Prince aqui Já ia jogar no cemitério aqui, tropa Cadê? Flechinha Flechinha Nice Nice Aqui a gente pode... Só botar uma lapidezinha aqui Vou colocar o rei esqueleto um pouco mais recuado aqui Vou dar um veneninho lá Vou jogar o príncipe ali Vou dar um especialzinho aqui insano Rei esqueleto Pra invocar um monte de alma aqui A gente já ia levar mais uma torre dele aqui Mas... Né? Já conseguimos fazer a boa O importante é isso Só bora... Só dá ali pra mais uma partidinha insana Opa O que que deu aqui? Bora pra próxima Oito de nove Dá ali Só vamos Ó... Não vamos começar com a bruxa, beleza? Vamos começar com a lapidezinha Lapidezinha aqui Cria valor Vamos ver se ele gastou alguma coisa Se não gastar a gente já bota o rei esqueleto Porque a gente vai ganhar alma pro rei esqueleto Então já gera um valorzinho extra Se ele jogar a bruxa a gente já joga veneno, né? A gente não tem a flecha na rotação, mas... Tá bom Se ele não jogar eu jogar... Bruxa pro lado ao contrário, então Ele não vai jogar nada? Opa O que que ele fez ali que eu não entendi nada? Oxi, não entendi não, mano Mano, eu não entendi não, mano O que que ele tentou fazer ali que eu não... Mentira que esse mago ficou vivo, mano Mentira que esse mago ficou vivo, mano Esse mago me quebrou, mano Era a torre free, mano Tá bom 4x4 ali, ó Será que encosta? Se encostar é GG, hein? Nice Agora a gente vai mandar o que que eu... O combadão aqui, tá ligado? Vamos só esperar um pouquinho O lixo extra, papapá Vamos jogar a bruxa Vamos jogar a bruxa que dá ali Jogamos a bruxa agora, é só jogar o... O rei esqueleto já já E vai dar aquele combo insano, aquelas crocâncias, né? Vamos jogar os... Todo mundo do mesmo lado Aqui, ó Todo mundo do mesmo lado Ataca cemitérico, eu acho que ele desistiu, mano Ataca cemitérico, eu acho que ele desistiu Toma mais exército aí Segura esse exército de um milhão aí Cê tá doido? Mas é isso, né, tropa? Só bora, só dá ali Mano Bora Pro próximo Temos que montar outro deck, tropa Vamos ver É isso, já montamos o deck aqui rapidão Beleza, tropa? Tamo junto E bora pra próxima partidinha Então, daqui a segunda parte já do desafio da super bruxa Só bora, só dá ali E é isso, né, tropa? No último aí o cara deu aquele... Aquela rendida insana E é isso Começar com o Dark Prince recuado aqui, né? Deixar o rei esqueleto Opa Tá bom, tomei só um hit Dois, tá bom Defendir com um ali de elixir Geramos mais valor, né? Aqui vai ser de boa matar ela Como a gente gerou aquele valor A gente vai tentar jogar esse cara na frente Se juntar valor pra especial é GG Nossa, juntou valor pra especial ruim que, né? Vamos ver Ela transforma o dor em porco Tinha que ter jogado antes ali, né? Mas tá bom Ainda não vou gastar um de elixir aqui pra Bater nisso, né? Tô de boa, tranquilo Na lagoa Eu não sei quantos de elixir ele tá, mano Não calculei direito ali Mas eu vou começar com a lápide Nossa, vou bater a lápide no time Não Opa Sim Nice Ele tá gastando elixir a tom ali, não tá não? É, esse aí não, hein? Ciclamos o deck Demos um daninho ali Aqui agora Aqui vai limpar de boa, né? Vamos botar uma bruxa recuada aqui Se ele botar a bruxa recuada lá Ele já tá ligado, né? Vou tomar esse dano aqui, mano Morrendo o veneno aí, doidão Morrendo o veneno Não usei o especial Tropa trolei Tropa Não usei o especial Ele tá quase levando minha dor Tem que ficar esperto aqui com esse aqui, mano Esse menino dele a gente só ignora E agora é a hora do Cemitério no lado contrário Se o Valkyrie não chega mesmo Perdi Jogou o veneno do lado de cá Veneno e flecha matava lá, né? Matava lá, mano Trolei Veneno e flecha matava lá O que eu tenho na cabeça, né? Não Agora eu perdi mesmo GG Vamos ver Quem ganha primeiro Eu sei que ele tinha um feitiço aqui Pra ganhar primeiro, hein? GG, GG, GG Nice Ganhamos Veneninho Fez a boa O ruim do veneno demora muito Pra poder destruir a torre dele, né? Se destruísse mais rápido Seria mais eficiente Mas como demora destruir, né? Tinha a chance dele ter levado minha torre primeiro Poderia ter acontecido algum tipo de BO ali Mas, né? Felizmente não aconteceu nada de errado Deu bom O importante é o que importa, né, tropa? E é isso Se vocês gostaram Já deixa que like Se inscreva no canal E esse combo aqui Deu muito bom Você gasta um de elixir a mais E destrói a bruxa dele Então você pode usar isso no ataque Você já sabe que ele vai usar pra defender Você já bota o veneno na torre com ela E já solta a flecha em cima Que, né? Você gasta muito elixir Mas se você conseguir aplicar isso direitinho E matar a bruxa dele Você consegue fazer com que o seu ataque Seja mais efetivo, beleza? Você pode também usar o foguete, né? Que se você jogar em cima dela certinho Também Você já vai dar muito dano E já vai matar ela direto, beleza? Mas é isso Espero que tenham gostado Tamo junto É nóis E fui tropinha É isso